E nós já falamos de novos empreendimentos aqui no nosso programa e vamos continuar mostrando cada vez mais. E dessa vez a Lorenge lançou um novo conceito de um Business Center. Em almoço para a imprensa no restaurante Soeta, a Lorenge lançou sua nova linha de produtos corporativos de alto padrão. O Advanced Business Center propõe um padrão construtivo diferenciado, reunindo luxo e sofisticação a ambientes empresariais. A Lorenge é uma empresa que sempre renova no mercado capixaba. A gente vai saber do José Elcio qual que é o maior diferencial desse novo empreendimento. Esse empreendimento inaugura para o Espírito Santo uma nova linha corporativa. Ele é a linha de elevado valor agregado, é a linha ABC, Advanced Business Center. Esta linha é dirigida a empresários sedimentados que gostam de um status elevado, porque o empreendimento oferece espaços corporativos com elevada qualidade de vida para o trabalho. E ao mesmo tempo, um ambiente assim, metido no luxo, com grandes espaços para escritórios, podendo ocupar espaços de 100 a 1.000 metros quadrados. Além disso, você tem luxo no hall social, nos elevadores, o átrio, uma área de convivência na cobertura para o lazer daqueles que trabalham nesse empreendimento. E o que mais impressiona nesse lançamento é que Vitória já merece alguma coisa nobre, diferente de tudo que há de construção até hoje no mercado. É um elevado valor agregado, é uma localização privilegiada. E, por outro lado, é algo diferente. Existe uma classe de renda elevada que quer ter, assim, condições de trabalho adequadas para esse status desse tipo de empresa. Então, nós vamos atender a essa parcela do mercado. E as vendas já estarão abertas para um lançamento breve, breve, pois os projetos já estão aprovados e as obras já têm início já em janeiro, fevereiro e dono que vem. E a localização é privilegiada também, né? A vista... Muita visibilidade, muita vista. Você convive desde shopping, navios, restaurantes. Enfim, a topografia de Vitória está todo ao alcance visual de quem vai estar nesse empreendimento. Você está junto do principal ícone arquitetônico do Estado, que é a ponte, o Shopping Vitória, o Cais das Artes, toda essa área de lazer da Cruz do Papa. Enfim, a localização dele é exclusiva. Música 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 Música